Olá, sou o Vasco, tenho 40 anos, sou de Censoultos e sou artista. Estudei Arquitetura e trabalhei com uma arquitetura durante bastante tempo. Tinha um caderno onde resolvia os problemas normais de arquitetura, os detalhes conjuntivos e, pouco a pouco, estas experiências passaram-se para desenhos imaginários da cidade. Cidades, para mim, é um motivo fantástico porque é infinito. Há sempre qualquer coisa de mais período para desenhar. O conceito do meu trabalho, às vezes, é um pouco... São quase desafios que eu faço a mim próprio. Eu tenho esta linguagem, estes desenhos, para mim, é o meu alfabeto e há pessoas que escrevem e eu desenho. Eu faço imensos esquisitos antes de começar uma peça mas, depois, quando estou a desenhar, a peça leva-me para um caminho muito específico. Estas exposição, variações, eu criei, desta maneira muito sucinta, mostrei este trabalho que fiz, por exemplo, nos últimos dois, três anos. Tudo isto partiu um pouquinho da minha... de não saber como lidar com uma moldura, com o limite de uma folha. Por exemplo, a pedra, eu gosto imenso do que ela não diz. É um desenho que poderia ser muito maior do que isto, mas eu só mostro estas quatro peças. É como se fosse um pedaço de um puzzle incompleto. Vamos lá, gente! Vamos lá, vamos lá, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri